Música Papa 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 O Bom dia Papa O Papa Papa Senhor 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 Seigneur 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 Nous t'invoquons Seigneur nous prions Papa pour nos vies, pour les âmes, pour nos familles Mère nous prions Papa Seigneur nous t'invoquons Papa Papa comme ta parole le dit Papa Nous t'invoquons Papa Seigneur que ton règne vienne Papa Que ton règne vienne Papa Sur la terre Seigneur au nord de Yeshua Que tu puisses régner Papa Que ta parole puisse régner Papa Que ta parole puisse triompher Papa Au nord de Yeshua Papa Oh Seigneur Que ta parole Papa puisse toucher les âmes Impacter les vies Papa Oh Seigneur puisse Papa toucher les âmes Papa Rêver les âmes Papa Au nord de Yeshua Papa On vient prier Papa Afin que ta parole Papa Peut se libérer Papa Au nord de Yeshua Seigneur Papa Au nord de Yeshua Papa Que l'Eglise Papa On soit en feu Que ton Eglise Papa Que ton armée Papa On soit debout Papa On soit en feu Papa Au nord de Yeshua Au nord de Yeshua Au nord de Jésus Au nord de Jésus On proclame la vie On proclame la victoire On proclame ton règne On proclame Papa Ta parole Ta puissance Papa Au nord de Yeshua Au nord de Jésus Au nord de Jésus Au nord de Jésus Au nord de Jésus Au Père Que ta parole On soit en feu Une épée Une épée Papa Au Père Pour déraciner Pour déraciner Pour arracher Au nord de Yeshua Et que ta parole Papa puisse planter Planter Papa Planter Papa Au nord de Jésus Chaka rica da malha Aleluia, papa Please, pai, por o réveio Please, pai, por l'évangélização Please, pai, por a santidade Please, papa, por a croix Please, papa, por você, papa Que não será, papa, por suas boas Suas boas No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Oh, papa, não podemos não conseguir o someiro Nós não podemos conseguir o someiro Eles não conseguiram a bauda Não podemos conseguir o someiro O usual, o perdo o pecado, a pensamento impura O Lord Jesus, o nome de Jesus Oatre-agreste, que a palavra possa triumfrer O nome de Jesus, agradeço, Senhor, por teu reino Que tu estabas em essa geração, Pababá O nome de Jesus, teu reino que vem, Pabá Tenho reino que se manifestá através da tua iglisa O nome de Jesus, o nome de Jesus Amém de Jesus! Amém de Jesus! Que este feu se repame! Que ton feu se repame! Que ton feu se repame! Amém de Jesus! Aleluia, Senhor! On prie para as âmes, on prie para as vies, on prie para as nations, que a fé não possa desfairir, que a fé não possa, que a fé não possa, que a fé não possa, aumentar, ao nome de Jesus! Notre foi, a fé, 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 a fé. Aleluia! que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, meu Roi, o Senhor, 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 o Lina mama 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 Aleluia Oh Seleur Que les murais soient brisées Les fonteuses soient brisées Papa Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que les murailles soient détruites Papa Que les fonteuses soient renversées Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Ton règne Le règne de Jésus Le règne de l'Esprit Le règne de Yeshua Ton royaume Pu� se manifestar Papa De notre génération Oh Père Que ton Esprit nous parle que o Espírito nos conduz, nos renouvelle, nos nettoie, nos purifica. O nome de Yeshua, lá, Papa, muito está decouragido, lá, muito, Papa, você vai abandonar, voltar no peito, voltar no mundo. Oh, Papa, nós estamos prontos que, Papa, o Espírito, se responde, Papa, e releve, releve, os que estão fatigados, releve, releve, o nome de Jesus, o nome de Yeshua, o nome de Yeshua, o nome de Yeshua. O nome de Yeshua, o nome de Yeshua, o nome de Yeshua, que a prião, oh, Papa, pode agir, Papa, eu creio, Papa, que a prião, Papa, é eficaz, oh, Pai, a prião dos justos é eficaz, agir com eficácia, porque você não mentira, porque você é vivo, no nome de Jesus, no nome de Yeshua, pardonne o peito, Papa, seja enrusha, non refusas, não refusas, de rater o retorno, de rater o céu, de rater o enloufão, Papa. É porquê isso, que essa chair se caire, que a chair se crucivia, que a chair, o Pai, seja destruída, seja abrisada, o nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus, o nome de Yeshua, Aleluia! O nome de Jesus! O nome de Jesus! Os pecadores guíram, pdo, tudo quer a guarurança, a guarurança miraculeosa, a guarurança miraculeosa. No nome de Yeshua. Amém. 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 Amém.